Assim como vários outros estudantes, eu fiquei aqui na residência durante o tempo da quarentena pela impossibilidade que nós tivemos de regressar para as nossas casas ou para os nossos próprios países. Um dos fatores mais predominantes que resolvi ficar aqui na residência foi o facto de eu trabalhar na cantina do ISEC na altura de um maior crescimento de casos de Covid e estar aí para casa implicava pôr em risco a minha família. E aqui, tendo em conta que íamos seguir um programa de telescola e de aulas à distância, resolvi ficar aqui para ter um pouco mais de foco e de determinação nos estudos. Durante o confinamento eu tentei manter a rotina de estudos. Essa foi a maior dificuldade, manter uma rotina. Eu estabeleci que deveria assistir às aulas, estudar e de tarde, não sei, fazer alguma coisa para me distrair, tocar guitarra, cantar, algo do gênero. Comecei a aprender a falar alemão e agora há cerca de três semanas. Iniciei um voluntariado na Fundação Sofia, na Rua da Sofia. Tive bastante apoio até mesmo na minha escola, porque eu tive dificuldades com o meu portátil, então a escola, o ISEC me forneceu um portátil para que eu pudesse assistir às aulas e também garantiram máscaras, álcool em gel em todas as entradas e foram também restritas as pessoas a entrarem nas residências. Então só mesmo o pessoal que vinha fazer a limpeza, fazia a higienização de todo o prédio. Além disso, também disponibilizaram apoio psicológico. As psicólogas tiveram sempre disponíveis para nos receber, para receber qualquer estudante que estivesse em situação de necessidade.